Olá galerinha do YouTube, sou Johnny Cabral e hoje estou aqui para apresentar um novo produto para vocês, dessa vez o nebulizador ultra portátil Nebsmart da marca Glenmark. Bem pessoal, para quem não conhece muito de nebulizadores, esse nebulizador aqui é um nebulizador ultrassônico que utiliza uma nova tecnologia de malhas vibratórias. Como esse produto aqui utiliza uma nova tecnologia que é diferente do nebulizador convencional que tem no mercado, o tamanho das gotículas do medicamento que ele transforma em ar são bem menores, ou seja, um nebulizador convencional ultrassônico ele consegue gerar micro gotículas em tamanho de 15 microns. Já esse nebulizador aqui ele consegue gerar com 5 microns. Isso significa o que? Para quem não entende, estou falando aqui em números. Isso significa que quanto melhor for o tamanho da micro gotícula, da micropartícula, ela vai conseguir chegar no seu pulmão de forma mais eficiente, mais rápida. Se ela for muito grande, em alguns casos ela nem consegue chegar no pulmão, elas ficam presas nas vias aéreas. Então o ideal é que os nebulizadores eles gerem micro gotículas cada vez menores para ser mais eficiente e chegar onde ele deve chegar, que é no pulmão. Segunda característica pessoal, ele é ultra portátil. Como vocês percebem aí, ele não usa fios, então o usuário pode utilizar em qualquer lugar, no carro, em casa, na rua. Ele é livre de fios, ele utiliza duas pilhas aqui embaixo, é só você abrir aqui, tá? Você pode colocar suas pilhas aí, duas pilhas do tipo AA e aí ele vai funcionar, como vocês estão vendo aí. É só apertar o botão de power aqui em cima e aí ele vai transformar seu medicamento em gotículas de ar. Terceira característica pessoal, ele não faz ruído nenhum. Eu vou ligar aqui para vocês ouvirem. Se vocês estão conseguindo ouvir aí, é um ruído bem pequeno, tá? Outra característica muito importante desse nebulizador é que ele consegue utilizar todo o medicamento, tá? Então o medicamento fica localizado aqui, nesse compartimento transparente e é um produto com um bom acabamento e ótimo custo-benefício, como eu já falei. Esse produto vem nessa bolsinha aqui, tá? Preta. Eu vou abrir para vocês, visualizar o que que vem junto com ele. Ele vem com duas máscaras, tá? Uma que eu já tô usando aqui e a outra aqui para adulto. Essa que tá aqui é para criança, essa é para adulto. Vem com um cabo USB também para você ligar ele no cabo USB. Aqui embaixo dele vem com essa conexão aqui, ó, que você pode plugar essa conexão aqui de 5 volts aqui e a outra parte em um USB normal. Então você pode conectar esse USB no seu carro, seu notebook, pode conectar em uma bateria portátil. Uma vez conectado com o cabo, você não precisa das pilhas, tá? Você pode tirar as pilhas. E ele tem um terceiro modo de funcionamento que é conectando um adaptador de tomada nessa ponta aqui USB. E aí você conecta em uma tomada e ele vai funcionar como um fio normal conectado na tomada, tá? Isso também sem uso da pilha. Então ele tem esses três modos aí que você pode utilizar, tá? O que mais que vem na bolsa? Vem aqui o compartimento para você guardar as máscaras. E aqui vem um inalador. Então você pode utilizar a nebulização, que é através do nariz, como você pode utilizar também o inalador que você utiliza através da boca, para você inalar o produto. Em relação ao produto principal, você pode tirar essa parte aqui, como? Você aperta esse botão de baixo, pressiona e sobe essa parte. E aí ele sai. Isso aqui é onde você coloca o medicamento. O medicamento fica aqui nessa caixinha transparente. Nessa caixinha tu porta até 6ml de medicamento, tá? Pronto. Então você guarda aquilo ali e aqui basicamente é um nebulizador. Agora eu vou montar aqui esse produto pra você ver o quanto é fácil. Vou pegar essa parte. Vou girar aqui. Vou conectar essa parte aqui. Aqui ele já tá travado, tá? E aí eu vou pegar minha máscara e colocar aqui. Encaixar. Pronto. Ele já tá pronto pra uso. Lembrando, pessoal, que quando você aperta no botão de power aqui em cima e liga o produto, aparece uma luz aqui embaixo, verde, tá? Vou apertar aqui pra vocês verem. Ele tá funcionando, tá? E aqui embaixo vocês estão percebendo que a luzinha está verde. Quando a bateria está fraca, o que é que ocorre? Essa luz fica laranja, avermelhada, tá? Então você já percebe que tem que trocar a bateria do seu nebulizador. Pra desligar, aperta mais uma vez nesse botão de power e ele vai desligar. O preço desse produto aqui nas lojas está em torno de R$225, tá? Você consegue comprar aí pela internet também. Por hoje é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse nebulizador. Esse nebulizador é uma mão na roda pra quem tem filho, tá? Não precisa ficar preso àqueles fios. Então é uma boa pedida aí pra sua família, tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, comentário, sugestão, podem postar aí que eu vou procurar responder. E não deixe de se inscrever no canal pra fomentar a criação de novos vídeos como esse que fiz hoje. Tá ok? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.